E aí galera da Zona Leste, beleza? Hoje estamos aqui, pré-estreia, Gabriel, oi Efraim 2, e Deise também, agora é espetinho Efraim. Como é que é? Contagem do Gabriel já está aqui, conta cheia de impressiva. Hoje é quarta-feira, sexta-feira é a inauguração, a gente está nos últimos preparativos, aqui ó, instalação, mesa nova já chegou, estufa nova, geladeira nova, churrasqueira azul. Aqui ó, tudo novo, fachada, frente nova, tudo novo, as geladeiras, olha aqui a estrutura, olha o Gabriel aqui, oi Efraim, olha só a pintura, bonito, espetinho Efraim, 2, o prazer em fazer churrasco em dobro, não é? Olha só que bonito aqui, é só você chegar perto aqui ó, viu o Hospital Planalto, viu ali o cruzamento com a padaria, viu com a floricultura do lado, viu com a lanchonete aqui do seu Cícero, o Ronaldo Pai, o Asa Branca. Você vai comer o churrasquinho aqui, pede refrigerante, mais a cerveja, você vem aqui no Asa Branca. Ah, it's a question Legendas por TIAGO ANDERSON